Eu troquei-te por outra, escolhi outra boca Sem saber o que o destino guardou pra mim Mas o tempo educa, sim foi toda a minha culpa Hoje sinto o peso da escolha que fiz Hoje sou eu quem vê nos meus olhos A mesma lágrima que outrora eu fiz cair Hoje sou eu quem vê nos meus olhos A mesma lágrima que outrora eu fiz cair Só agora dei conta do valor da tua nota Como a vida dá voltas, perdi a melhor de todas Não vi-me justificar, nem pedir pra voltar Sei que nada vai mudar, só quero me desculpar Tive que perder pra perceber o quanto valias para mim Tive que perder pra perceber o quanto valias para mim Tantas vezes eu tentei te agradar Ficava linda, não soubeste me elogiar Será que agora entendes como eu sofri? Fomos contando e tens que admitir Se chegamos ao fim, é tudo graças a ti Eu até nem sinto pena de ti Eu até nem sinto pena de ti Mereces o que estás a sentir Se chegamos ao fim, é tudo graças a ti Só agora das conta do valor da minha nota Como a vida dá voltas, perdeste a melhor de todas Não vi-me justificar, não vi-me justificar Sei que tu queres voltar Mas nada vai mudar, mesmo se eu te desculpar Tive que perder pra perceber o quanto valias para mim Tive que perder pra perceber o quanto valias para mim Tive que perder pra perceber o quanto valias para mim